XCB Music Imagina onde chamamos Imagina onde chamamos Sabe por que? Poga Poga O nabamuromo Poga Poga O nabamuromo Viu XCB Estava com XCB E se deram kiss Viu XCB E se deram kiss A dica é Viu calor Viu calor Viu calor Mas pra ti É viu falou Viu falou Pra ti é viu falou Um dia vai ter calor Um dia vai ter calor Perde groove por causa de boca Por causa de boca Perde amigos por causa de boca Por causa de boca Perde groove por causa de boca Por causa de boca Perde amigo por causa de boca Por causa de boca Seu chata Não entra mosca Fechata Não entra mosca Fechata Não entra mosca Saímos com prada Bebemos mani Saímos com prada Bebemos mani Mamamos mani Mamamos mani Não entra mosca Fechata Fechata Não entra mosca Fechata Não entra mosca Não entra mosca HCP HCP Music HCP Music HCP Music HCP Music HCP Music